Kenan tenta ajudar Maren se levantar, mas ele não consegue. Ela despercebe que seu lado do corpo está paralisado. Eu não sinto meu lado direito. Maren entra em pânico com esta situação, ele diz. Será que fiquei paralisada para sempre agora? Para ficar por dentro de tudo o que acontece em cativeiro, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber tudo o que vem por aí na série. Hoje, aproveite e comente de qual país e cidade. Está assistindo? Feito isso, bora para o vídeo. Kenan tenta acalmar Maren. Olha Maren, isso é normal depois de vários dias que você ficou na cama. Logo vai voltar ao normal. Fique tranquila, vou chamar o médico. Um médico e sai do quarto. Kenan sai para chamar o médico, enquanto isso Maren fica com medo. Então Kenan vem e o coloca em uma cadeira de rodas para Maren. Enquanto ele a leva ao médico, ele diz. Maren não desanime. Isso deve ser uma situação temporária. O médico vai dizer tudo. Kenan sabe que Maren está chateada, então ele está fazendo o possível para que ela não fique chateada. Ele então a leva para o quarto dela e a deita na cama. Kenan e Maren aguardam notícias do médico. Kenan pergunta. Você quer dormir, ou assistir algo na televisão, ou então ouvir uma música. Mas Maren diz, não quero nada. Aí vem o médico e fala que o resultado vai sair em alguns dias, e sua situação vai ficar clara, e sai do quarto. Depois que o médico sai da sala, Kenan vai atrás dele e pergunta novamente sobre o estado de Maren. O médico diz que a pancada nas costas o afetou muito, então espero que os resultados sejam bons. Como a porta está entreaberta, Maren também ouve essas conversas. O médico diz, Maren teve uma facada nas costas, isso pode ter afetado a medula espinhal. Se isso aconteceu, temos que saber o grau da lesão e se pode haver recuperação. Se for um lesão de baixo grau, ela vai se recuperar completamente. Se for de alto grau, ele poderá ficar assim para sempre. Maren escuta tudo e fica triste ao saber das possibilidades. Kenan entra e Maren está fria sem reação. Kenan diz. Você vai ficar bem, há muitos tratamentos. Você vai se recuperar, não esqueça, estou aqui contigo. Maren fria diz. Você pode apagar a luz, eu quero dormir. Kenan apaga a luz e senta ao lado dela. Pela manhã, Kenan não dormiu nada. Ele então sai da sala para falar ao telefone. Quando ele sai, Maren também abre os olhos, vem a enfermeira e diz. Você tem muita sorte, ele não saiu do seu lado por nenhum momento, é bom ter pessoas assim com a gente. Maren não fala nada, a enfermeira sai. Maren fala sozinha, não posso fazer ele sofrer ainda mais, não vou machucar aqueles que me amam. Quando Kenan vem até ela, e a fica olhando sentado ao lado de sua cama, a comida de Maren chega. Kenan leva sua comida até ela, e diz que você precisa tomar café da manhã para reunir forças. No momento em que Kenan vai alimentá-la, Maren diz. Eu posso fazer isso, vou ter que aprender a comer com a mão esquerda. Kenan só olha e não fala nada. Após Maren comer, Kenan pergunta. Você quer que eu coloque água? Maren diz, não, eu posso. Kenan tenta ajudar ele pegar a jarra, mas Maren insiste que pode. Maren com dificuldade bota água. Ela derrama um pouco. Ela bebe a água, Kenan diz, deixa eu te ajudar. Maren se irrita por não se sentir capaz e diz. Eu posso fazer minhas coisas, não preciso de sua ajuda. Kenan fica triste, mas entende o momento que Maren passa. Kenan fala sobre o que o médico falou, ele diz que isso foi apenas a opinião pessoal do médico. Para saber é preciso esperar o diagnóstico de fato. Faremos tratamento que precisar, eu estarei contigo. Maren diz, eu posso te pedir uma coisa, Kenan diz que sim. Maren diz, eu quero que você vá, Kenan. Kenan fica sério olhando Maren. Algum tempo depois ela falar para Feriha. Eu não quero ser um fardo para Kenan, ele não merece. Kenan escuta isso atrás da porta. Kenan vai entender o momento de Maren, porém não vai deixá-la só. Logo ela sairá dessa situação para voltar aos braços de Kenan. Se você também quer isso, deixe seu coração para o casal nos comentários. Ainda não acabou. Uma nova notícia da novela acaba de sair. Clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ative as notificações, para... Saber tudo o que vem por aí em cativeiro. E até a próxima.